Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que no Piauí foram registrados 15 casos de influenza H1N1, sendo um óbito. No entanto, os dados da Fundação Municipal de Saúde divergem do relatório da CESAP. Segundo a Fundação, só em Teresina foram 32 casos de gripe H1N1, onde 17 foram de síndrome gripal, quando não há complicações, e 15 de síndrome respiratória aguda grave. Mas, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, não há divergências nesses números. O que acontece, segundo a Diretoria de Vigilância do órgão, é que a CESAP segue as orientações do Ministério da Saúde, que é de priorizar nos relatórios apenas os casos de síndrome respiratória aguda, que são aqueles mais graves e que podem levar o paciente a óbito. O diretor da Diretoria de Vigilância confirma, portanto, a quantidade de casos de síndrome respiratória aguda registrados no Piauí. Assim como divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, onde ao todo somam 15 casos. Nós somos orientados, enquanto Secretaria de Estado, a emitir um boletim onde a gente registra apenas síndrome respiratória aguda grave. Teresina, ela tem uma particularidade. Teresina é a única cidade do estado, do estado do Piauí, onde possui um sistema de sentinela de influência. E lá eles podem também fazer exames em pessoas que são notificadas com síndrome gripal. Então, o que acontece? Ela faz uma amostra, ela pega cinco pacientes por semana, e esses pacientes ela escolhe por... Existem também critérios. Ela escolhe pela quantidade de dias que ele está apresentando sintomas, então tem vários critérios. E aí essas pessoas são realizadas exames. Só que não são de todas. Ao contrário do que acontece com a síndrome respiratória aguda grave. Nós somos obrigados a realizar o exame de todas as pessoas, do norte ao sul do estado do Piauí. Nós temos e devemos fazer o exame dessa pessoa para que a gente possa realmente identificar que tipo de vírus. E aí onde nós emitimos esse número real, tá, no nosso boletim. Mas, quero dizer, nem o estado nem a prefeitura estão errados. Todos, né, estão certos. O diretor alerta a todos os pertencentes aos grupos prioritários sobre o dia D de vacinação contra o H1N1 a acontecer neste 12 de maio, no sábado. Ele ainda assegura de que a rede hospitalar estadual está plenamente capacitada para atender a população com suspeita da doença. A campanha está aí, né, a campanha começou dia 23 de abril, vai até o dia 1º. Nós temos agora aqui o sábado, né, que é o dia D da campanha, dia nacional, né, aberto para o grupo prioritário. Procurem as suas unidades básicas de saúde, procurem as suas secretarias municipais, vejam o cronograma de vacina, vejam os postos, né, que serão abertos, né, para essa vacina. Então, na verdade, nossas equipes, elas estão preparadas, sim, né, para atendimento e para seguir o protocolo desses pacientes. Temos a medicação, uma vez identificado, né, o doente. Queremos dizer para a população que fiquem tranquilos, né, e que, na verdade, os grupos prioritários também procurem fazer a vacina porque a gente sempre se utiliza daquela máxima, é melhor prevenir do que remediar.